Personagem de Ziggy Ziggy é um dos amigos de Stephanie, conhecido por seu amor por doces, mas aprende a importância de uma alimentação equilibrada a milhões de visualizações. Os vídeos de Lazzitone no YouTube, especialmente o Yari Numberone, acumulam milhões de visualizações reconhecimento crítico. A série recebeu elogios por seu valor educativo, e por incentivar um estilo de vida ativo licenciamento de produtos. Lazzitone licenciou uma variedade de produtos, incluindo brinquedos, roupas e jogos de tabuleiro e influência musical. As músicas da série são populares entre crianças e adultos, com algumas músicas virando virais na internet e esforço colaborativo. A produção de Lazzitone envolveu uma equipe internacional, com talentos de vários países reconhecimento no esporte. Magnus Schelling é amplamente reconhecido no mundo do esporte.